Angelina Jolie e Brad Pitt, um dos casais mais famosos dos Estados Unidos. Uma união que movimenta as notícias, mas poucos fãs têm a oportunidade de vê-los fora das páginas dos jornais ou das telas de cinema. No Museu Madame Tussauds, de Londres, o sonho de muitos fica bem perto da realidade. Fizemos os dois mais velhos para refletir a idade real do casal. Ficou bom porque, mesmo assim, continuam atraentes. Tudo está balanceado e mostra a imagem que as pessoas esperam. As estátuas mantiveram até algumas marcas registradas do casal, como o corte no vestido de Angelina revelando parte da perna. As imagens de cera do casal americano levaram três meses para ficarem prontas e foram apresentadas por ocasião do aniversário de 50 anos de Brad Pitt nesta quarta-feira.